Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender matemática para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, mas não sabe por onde começar? Então, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, somos os fundadores do Matemática pra Passar e do Método MPP. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Matemática para a Polícia Civil do Distrito Federal, gabarite com o Método MPP. Repete aí na sua casa. Pra cima deles. E não deixe inimigo a gente. Aqui, juntos conseguiremos essa vaga. Legal? Juntos somos mais fortes. Pra cima do Sebráspio, pra cima do SESP-ND. Beleza? Agora, pessoal, vamos lá. Antes de começarmos aí a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer, baixe o material da aula. Tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Então, primeira coisa, baixe o material da aula. Beleza? É só você, né? Em algum lugar aqui embaixo vai ter o link, é só você clicar. Aí você vai ter o material da aula. Então, esse é o primeiro passo. Caso você não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, aqui no canal, vai chegar o vídeo pra você. E agora, sem mais delongas, vamos a mais um depoimento. Olha o depoimento do Leonardo. Rapidex. Vamos lá. Energia é bom. Isso aí dá uma energia boa, porque eu tenho certeza que, muito em breve, eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Legal? Então, humildade. Vamos lá. Presta atenção. Quero aqui deixar meu depoimento sincero. Meu muito obrigado. E que Deus abençoe vocês grandemente por tudo que vocês fizeram por mim e por todas as pessoas que assistiram os seus vídeos. Meu nome é Leonardo. Eu nunca fui bom em matemática, muito menos em raciocínio lógico. Porém, com as aulas do curso do MPP, eu não só gabaritei a prova de RNM, como fui aprovado no concurso público municipal do estado onde eu moro. Aqui vai o meu muito obrigado e todas as bênçãos possíveis sobre a vida dos professores Renato e Marcão do MPP. Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado mais uma vez. Leonardo dos Santos. Então, pessoal, sem palavras, nós, bem aquele sentimento de dever cumprido, atingimos aí o nosso objetivo. Que é isso aí. O aluno gabarita a prova através do método que nós desenvolvemos. O famoso método MPP. E eu tenho certeza que isso pode acontecer com você. Basta você seguir o método e tomar uma atitude. E essa atitude começa agora, pessoal. Está aqui. Caneta e papel na mão. A minha já está aqui. Caneta e papel na mão. E simbora. Energia lá em cima. Positividade. E vamos lá. Dar início a mais um aulão para a Polícia Civil. Quarta-feira já virou... Já virou uma... Fugiu aqui a palavra. Dobradinha, né? Oito. Às 20 horas e 15 minutos. Teve de raciocínio lógico. E agora, às 22 e 15, matemática na veia. Para cima do SESP. Então, está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta. Vai lá para a gente trocar uma ideia. Está bolado, está triste, está botando a culpa no mundo. Cara, vai lá. Que a gente troca uma ideia. Positividade, como eu falei. Esquece o passado. Não tem como a gente mudar. Agora, daqui para frente. Beleza? Vamos lá. Primeira questãozinha. Pessoal, probleminha. Questãozinha típica de SESP NB. Texto, tabela e comando. Comando é o item. É o que o SESP está falando. Só que o SESP é aquele cara que está sempre em atitude suspeita. A gente sempre vai verificar o que o SESP está falando. Por quê? Pode estar certo. Como pode estar o quê? Errado. Então, a gente sempre vai verificar. Então, qual é o bisu, pessoal? É a gente pular esse texto. Pular o texto. E já ir direto para o item. Caso não fique muito claro o que o SESP está falando, aí a gente volta lá no texto. Mas a ideia é essa para você ganhar tempo na prova. Então, vamos lá. Olha o que está dizendo o item. O pessoal com o cargo comissionado no órgão D representa menos de 40% do total do pessoal lotado nesse órgão. Vamos verificar essa informação. Deixa eu sair daqui que eu estou cortando a questão. E agora a gente vai verificar. Malandramente, o que eu vou fazer aqui? Ele está falando do órgão D. Eu vou somar aqui quantas pessoas tem nesse órgão. O total. Então, seria 100 mais 230. Sim ou não? Vou colocar aqui. Total do pessoal que trabalha no órgão D. Vou até colocar aqui. Total de pessoal que trabalha no órgão D. vai ser 100 mais 230. Isso aí vai dar quanto? 330. Aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos pegar... Ele está falando que é menos, né? Menos de 40%. É o que o SESP está falando. Então, malandramente, o que a gente vai pegar aqui? 40%. A gente vai pegar exatamente 40% do total. Ou seja, 40% de 330. Aí, pessoal, a gente vai ter uma referência. Aí, podemos, com essa referência, podemos analisar o item. Pegando exatamente o quê? 40%. Ah, Marcão, fiz regra de 3, tudo mais. Beleza. Só que eu estou te ensinando a trabalhar com a banca. Sempre que ele falar dessa maneira, mais de 10%, menos de 30%. Aí, você vai achar exatamente o valor, para você ter uma referência. Aí, vamos lá. Quanto dá 40% de 330? Acha 10%. Quem tem 10, tem tudo. 10% dá 33. 33 vezes 4, vai dar 12, vão 1. 12 com 1, 13. Vai dar 132. Não é isso? 10%, 33. Só que eu não quero 10, eu quero 40. Então, eu quero 4 vezes esse valor. Então, 33 vezes 4, vai dar 132. Beleza. Então, 40% vale quanto? 132. Agora, vamos olhar o que ele está falando. Vamos analisar o que ele está falando. Vamos lá. O pessoal do cargo comissionado no órgão D. Cargo comissionado no órgão D. tem 100 pessoas. Representa menos de 40% do total do pessoal lotado nesse órgão? Sim. Por quê? Ó, cargos comissionados. Chamei de CC. Cargos comissionados. Temos quantas pessoas no órgão D? 100. 40% do total do pessoal está dando 132. 40%. Pensa comigo. 100 é menos de 132. Sim ou não? Se é menos de 132, com certeza 100, percentualmente falando, é menos de 40%. em relação ao total que é 330. Se é menos de 40%, o item está ok, pessoal. Certo. Legal? Pensa comigo. Vamos lá. Estou te ensinando a trabalhar com o SESP. 40% do total deu 132. Aqui, ó. Deu 132. Beleza. Só que a quantidade de pessoas que trabalham com cargos comissionados no órgão D é 100. Se 100 é menos de 132, qual é a conclusão lógica que nós chegamos? Que 100, percentualmente falando, é menos que 40%. Legal? Então, o item estaria o quê, pessoal? Certo. Então, a primeira questão foi para a conta. Passamos agora para uma questão de geometria. Ai, meu Deus. Já começa aí a gritaria. Lágrimas vão rolar nessa questão. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o cantinho. Zero trauma. Vamos lá. Com base na figura acima, em que os comprimentos indicados estão expressos em centímetros, julgue o item. O valor de x na figura é superior a 11? Vamos lá, pessoal. Aqui é um trapézio isósceles. Então, se aqui é 12, aqui também é 12. Só que o total é 18. deixa eu até apagar aqui para você entender, para você ver, entendeu? Não, você ver o valor 12 e aqui é 18. Ficou melhor. Vamos lá, pessoal. 18 menos 12 vai dar quanto? 6. Por quê, pessoal? Se aqui é 12, se esse pedacinho aqui vale 12, aqui também vale 12. São paralelos. Então, tem a mesma medida. Correto? 12 em cima, 12 embaixo. 18 menos 12 vai dar 6. Como esse trapézio isósceles, vai 3 para cada lado. Esses segmentos aqui são iguais. Aí ficou fácil, pessoal. Por quê? Esse triângulo aqui. Tanto esse triângulo quanto esse, eles são dois triângulos retângulos. E sabemos que no triângulo retângulo tem uma relação entre os lados, que é o famoso teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Deixa eu sair dali que eu acho que vai cortar. pronto. Então, pessoal, vou aplicar ali Pitágoras. Ele quer o valor de x. Então, o x, nesse caso, seria minha hipotenusa. Vai ficar x ao quadrado igual a 10 ao quadrado mais 3 ao quadrado. x ao quadrado é igual a 100 mais 9. x ao quadrado é igual a 109. x é igual a raiz de 109. Aí, o aluno tem que ter uma visãozinha, Thundercat, ou, além do alcance. Com certeza, a raiz quadrada de 109 vai dar 10 vírgula alguma coisa. Por quê, Marcão? Porque a raiz quadrada de 109 está entre a raiz quadrada de 100 e a raiz quadrada de 121. Raiz quadrada de 100. Quanto dá a raiz quadrada de 100? 10. Quanto é que dá a raiz quadrada de 121? 11. Só que 109 está entre 10 e 11. Então, com certeza, a raiz quadrada de 109 vai ser 10 vírgula alguma coisa. Só que, olha lá, a gente tem sempre que fiscalizar o SESP. Agora, vamos analisar o que o SESP está falando. O valor de X é superior a 11? Não. Então, o item está o quê, pessoal? Errado. Então, pessoal, probleminha geométrica onde o aluno teria que relembrar o teorema de Pitágoras. Legal? Questãozinha foi para a conta. Passamos para a próxima questão. Vamos lá. Essa questão não dá para ficar ali, senão vai cortar. Questãozinha caiu na PRF. Uma unidade da PRF interceptou durante vários meses lotes de mercadorias vendidas por uma empresa com a emissão de notas fiscais falsas. Vamos lá. Agora você tem que prestar atenção. A sequência de números das notas fiscais aprendidas ordenadas pela data da interceptação é a seguinte. Todo mundo está vendo aqui. 25, 75, 50, 150 e assim sucessivamente. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte considerando que a sequência dos números das notas fiscais aprendidas segue o padrão apresentado. o padrão o padrão apresentado pela referida sequência indica que os números IPC importante pra caramba preste atenção que os números podem corresponder na ordem em que aparece as ordenadas de pontos do gráfico de uma função afim de inclinação positiva. Então, pessoal, vamos lá. Inclinação positiva, ou seja, uma função afim é uma função do primeiro grau. Então, é uma questão teórica. Função do primeiro grau. Pra ela ter uma inclinação positiva, vamos lá. Vou colocar aqui pra você. Y é igual a AX mais B. essa é a forma de uma função afim, de uma função do primeiro grau. Inclinação positiva é quando A é maior do que zero. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá ficar. Inclinação positiva quando A é maior do que zero. e inclinação negativa é quando ela é decrescente. É quando A é menor do que zero. Só que, olhando aqui, pessoal, já sabemos que o gráfico vai ser um forró rodó danado, né? Por quê? 25 25 aí depois 75, beleza. Depois desce pra 50, depois vai pra 150, depois vai pra 100, depois vai pra 300. Então, pessoal, eu posso garantir pra você que a inclinação desse gráfico ela é positiva? Não. porque ela é irregular. Vai aumentar, vai diminuir. Ou seja, não segue um padrão. Então, pessoal, olhando aí o que ele tá falando, a função é uma função afim de inclinação positiva? Não. Então, o item tá o quê, pessoal? Errado. A função afim ela é constante. Ela é uma PA, ela é constante. E você olhando ali os valores, você não tem uma constante ali. É irregular. Hora aumenta, hora diminui, aumenta de novo. Então, não é uma inclinação positiva. Legal? Então, essa questão caiu na PRF. Na minha opinião, foi bem tranquila. E teve alguns alunos que erraram, né? Viajaram aí na maionese. Mas a questão é simples. É mais uma interpretação do que outra coisa. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui agora. Vou tomar uma aguinha. Sou filho de Deus, né? Deixa eu tomar aqui uma aguinha, molhar a palavra. E eu tô sentindo que nesse aulão, lágrimas estão rolando aí, né? Cebola no olho, tá um ondeu nos acuda. Por quê, pessoal? Você tá abrindo o berreiro, porque matemática não tem jeito, pessoal. A matemática, ela pune. ela pune. E matemática, você não pode pular etapas. Você tem que ter o conhecimento da matemática básica, né? Estudar toda a matemática básica, pra depois você ir pro combate. Não tem jeito. E é isso que nós fazemos, que nós ensinamos lá no nosso curso. Começa na matemática básica e vai aumentando o nível gradativamente. Não tem como. matemática não tem como pular etapas. Lágrimas estão rolando, né? Mas é melhor você chorar aqui do que chorar na prova. Beleza? Vamos lá pra gente finalizar. Em um espaço de probabilidade, as probabilidades de ocorrer eventos independentes são, respectivamente, 0,3 e 0,5. Nesse caso, a união é superior a 0,7. Aí o aluno tem que lembrar de uma fórmula. vazio. P de A interseção B é P de A vezes P de B. Tudo lindo. P de A união B é P de A mais P de B menos P de A interseção B. Então eu vou substituir ali os valores. Engole o choro e se embora. P de A 0,3. Lindo. P de B 0,5. Lindo. Menos P de A interseção B. Aí é o produto. É 0,3 vezes 0,5. Cabeça de gelo. Zero emoção. vou fazer a continha. 0,3 mais 0,5 vai dar 0,8. Menos 0,3 vezes 0,5. Tia Teteca. Olha a matemática básica. O aluno chega, lembra da fórmula, mas não sabe fazer essa conta. É matemática básica. Eu estou mentindo para você? Não. Tia Teteca. Como é que eu faço essa continha, pessoal? Multiplica e volta. Esquece o zero e a vírgula. a princípio. Olhando aqui, você tem o 3 e o 5. 3 vezes 5, 15. Aí você conta. Uma casa na primeira, uma casa na segunda. Então, tem que voltar duas casas. Então, vai ser 0,8 menos 0,15. 0,8 menos 0,15. Como é que a gente faz essa subtração? Matemática básica. Coloca um zero para igualar as casas e diminuiu. Pedi o emprestado. Vai ficar 10 menos 5 vai dar 5. 7 menos 1 vai dar 6. Vai dar 0, 0,65. Deixa eu dar uma olhada para ver se cortou. Não. Tudo lindo. Agora, eu vou verificar o que o SESP está falando. O SESP está sempre em atitude suspeita. Eu vou lá olhar o que ele está falando. Vamos lá. A probabilidade da união dos eventos é superior a 0,7? Não. Não é superior. Se não é superior, pessoal, o item está errado. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, acabou. Ah, Marcão, não vai embora, não. Pessoal, vamos lá. Vamos trocar uma ideia. Chegou a hora de a gente bater um papinho. Primeiramente, comemore. Se você chegou até aqui, comemore. Parabéns. Mais um aulão para a conta. Às 20 horas e 15 minutos fizemos um de raciocínio lógico. Quarta-feira dobradinha. Polícia Civil. E vamos para cima do SESP-NB, pessoal. Não tem ideia. Para cima do SEBRAT. Eu sei que você ficou meio triste com esse aulão de matemática, mas é isso aí, pessoal. Matemática, você precisa de embasamento teórico. Você tem que saber a teoria porque a matemática pune. Por quê? Tem assuntos que estão interligados. E se você não tem a base, não tem como você aprender. E isso tudo nós ensinamos lá no nosso curso. Então, pessoal, você que vai fazer a prova da Polícia Civil, está aqui uma grande oportunidade de você aprender a linguagem do SESP, de aprender a trabalhar com o SESP-NB. O nosso curso é totalmente focado no edital e na banca. Então, pessoal, como eu falei, você vai aprender resumindo todos os meandros da matemática do SESP. Como responder as questões de uma forma mais objetiva, não perder tempo. Enfim, isso tudo a gente explica passo a passo no nosso curso. E lá tem um curso de nivelamento onde trocamos uma ideia para a matemática básica. E, cara, esse curso está lindo. Vai lá, que é uma grande oportunidade de você mudar a sua vida. Beleza? Então, pessoal, aqui na descrição do vídeo tem o link do curso e lá você terá todas as informações. É só você clicar aqui. E esse curso está com dois bônus. Tem o curso teórico de matemática, tem o curso teórico de raciocínio lógico e mais dois bônus para vocês. Com certeza, você não vai ficar de fora. Como eu falei, é uma grande oportunidade para mudar a sua vida. Caso você não esteja se preparando para a polícia civil, não fique triste. Não fique triste. Coloque aí nos comentários. Coloque aí nos comentários. Quando acabar o vídeo, coloque aí nos comentários qual concurso que você pretende fazer. Por quê? Colocando aí o concurso, podemos te dar uma orientação mais específica e te ajudar de uma forma mais, vamos dizer assim, correta, porque a gente vai dar o tiro certo. A gente vai saber qual é o concurso, então a gente vai te orientar de uma maneira, vamos dizer assim, mais correta. Legal? E é isso aí, pessoal. Vamos juntos, porque esse ano é um ano de aprovação e eu tenho certeza que vamos arrebentar. Juntos somos mais fortes. Legal? e agora vamos à nossa mensagem. Está aqui. Seu tempo é limitado. Então, não perca tempo vivendo a vida de outra pessoa. É o sonho dentro do sonho. Já aconteceu isso comigo. Você está desesperado, está sem grana, pensamentos negativos, ninguém vai chegar na tua casa, sempre falo isso aqui, ninguém vai chegar na tua casa para falar para você, vai chegar lá, pô, fulano, paguei um curso para você estudar, tem seis meses para você estudar, vou pagar até o aluguel, alimentação, ninguém vai fazer isso. As pessoas vão te criticar, vão te jogar para baixo, vão se meter na tua vida, vão falar N coisas, coisas que nem são verdades, as pessoas vão começar a inventar, isso que vai acontecer. Agora, são poucos, mas essa galera que tem um pensamento diferenciado é a galera que você tem que se aproximar. Nem se for uma pessoa, afasta, se afasta de todo mundo e concentra nessa pessoa, porque essa pessoa vai te ajudar. Não falo também só em grana, não, de repente o cara está estudando, o cara tem um objetivo, o cara está na correria ali, o cara está estudando, está fazendo o que? Começa a questionar, não para ter inveja naquilo que a pessoa está fazendo, mas para você ter uma orientação, você está perdido. Nesse momento de desespero, eu falo isso porque eu vivi uma fase da minha vida assim, a galera que chama mais é para beber, para cervejada, noitada, e isso você vai cada vez mais se afundando. Na hora que eu liguei o start, eu falei, opa, eu não quero isso para a minha vida. Estou vivendo uma vida que não é minha. O cara tem um emprego dele, tem um carrinho dele, estou vivendo uma vida que não é minha, então essa não é a tua realidade, saia dessa que eu tenho certeza que se você focar, se você sofrer em um bom sentido, no final vai dar tudo certo. Legal? Então, pessoal, uma boa noite a todos, vamos juntos, e matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, forte abraço. E aí